Há 35 anos, 1988, acontecia a primeira edição oficial do extinto festival Hollywood Rock. O Hollywood Rock foi um festival musical idealizado pela empresa de tabaco Souza Cruz. A primeira edição, embora não seja oficial, ocorreu no estádio de General Severiano, em 1975, e foi organizada por Nelson Mota. A primeira edição oficial do Hollywood Rock ocorreu em janeiro de 1988, com quatro noites dos concertos em cada cidade, Rio de Janeiro e São Paulo. Logo depois, os anos que ocorreram o festival foram 1990, 1992, 1993, 1994, 1995 e 1996.